Eu estou estudando nos Estados Unidos, na Georgia Tech. Eu estou estudando Business. Vou para o meu terceiro ano de Business. Eu tive competição em fevereiro, uma competição importante, a conferência lá. Em março eu tive o NCA, que é o Campeonato Nacional Americano de Universidades. E aí duas semanas depois eu tive o Maria Lenk, que foi a seletiva para a classificar para o Mundial e Panamericano. Então tem sido um ano muito corrido, mas tem dado tudo certo e eu consegui nadar bem essas três competições até agora que precisava dar resultado. Meu primeiro Panamericano, eu acho que é uma expectativa muito boa viajando com a galera mais nova e com a galera mais jovem que está subindo aí. Então acho que conquistando a vaga e estando lá brigando com todo mundo, acho que a probabilidade de estar num pódio ali é muito grande e a gente vai lutar para isso. A gente vai ter saído do Mundial e, claro, vai estar preparado para as duas competições. E eu queria entrar numa final ali e entrando numa final, todo mundo tem chance de brigar por uma medalha. Então vamos sonhar com a medalha. Eu acho que pelos resultados que eu dei no Maria Lenk, eu fiquei muito feliz e me motivou bastante sabendo que eu posso brigar por uma vaga olímpica e uma final olímpica. E o Pan é, como falaram ali, é um passo para chegar lá na seletiva olímpica, classificar e depois na Olimpíada brigar por uma final e por uma medalha também. Foi a primeira vez que eu nadei abaixo de dois minutos no 200 médio e já foi para uns 57. Então foi uma baixa bem grande e, se eu não me engano, ficaria em quinto ou sexto nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Então significa bastante a gente saber que está no caminho certo e tem tempo para brigar entre os melhores do mundo.